O que foi o primeiro e o segundo tempo? A maior dificuldade que nós nos encontramos no começo foi a ansiedade, por ser o jogo de estreia. A gente foi um pouco ansioso, mas conseguimos fazer um 2x0 no primeiro tempo, onde tranquilizou bem mais nós. E nós voltamos para o segundo tempo sabendo que eles iam se abrir, eles iam ir para frente para buscar o primeiro gol que ia ser onde eles iam crescer. A gente foi para o segundo tempo consciente que a gente tinha que não levar, o principal era não levar. Sabia que eles iam se atirar, só que não deu para sair o gol no começo como a gente previa, mas saiu no final. E o mais importante foi que esse trabalho de quase dois meses nosso deu resultado agora. A gente colheu os frutos que a gente veio plantando há 40 dias. O torcedor que veio pode esperar mais para o próximo jogo em casa, já contra o Garibaldi? Pode esperar com certeza mais de nós, porque a cada dia a gente quer botar o esportivo de volta na elite do Campeonato Gaúcho. E a cada dia a gente vem trabalhando forte, vem se dedicando ao máximo e espero que o torcedor compareça cada vez mais para nos apoiar.